Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a Bolsa Bibi, um modelo infantil com esse detalhe super fofo em orelhinha de coelho. Essa é uma ótima opção para você acrescentar no seu catálogo de Páscoa. A lista completa de materiais está aqui na descrição do vídeo, mas antes já deixa teu like e envia esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Agora, pega teu fio e tua agulha e bora crochetar. Para fazer essa bolsa, vou utilizar o fio Veludo Molhado da Círculo, cor 10, um tom de branco mais perolado e também esse tom de rosa, cor 3077. Para esse fio, a indicação é uma agulha de crochê de 4 a 6 milímetros, eu escolhi aqui a agulha número 5, vou precisar também de um par de olhos de amigurumi 12 milímetros e marcador de ponto. Começo fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu vou subir um total de 17 correntinhas. Fiz as minhas 17 correntinhas, fiquei com aproximadamente 14 centímetros, agora eu volto fazendo pontos baixos em cada uma dessas minhas correntinhas. Pulo a minha primeira, passo a minha agulha na minha segunda, pesquei o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. E eu já coloco um marcador na cabecinha desse meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, fiquei com um total de 16 pontos, já que eu não utilizei a minha primeira correntinha. E agora, para fazer a curva do meu trabalho, eu preciso fazer um total de 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Já tenho o meu primeiro ponto, então, aqui no mesmo lugar, bem no pezinho do ponto, eu trabalho mais um ponto baixo, fiz o meu segundo e agora faço o meu terceiro. Fiz aqui a curva do meu trabalho, volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Aqui, eu já posso esconder esse fiozinho lá do início do meu trabalho e eu vou passar a minha agulha sempre no pezinho do ponto. Então, aqui no meu primeiro pontinho, eu passo a minha agulha por baixo dele e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto seguinte e faço mais um ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final da minha carreira. Como eu estou trabalhando com o fio veludo molhado e ele é todo peludinho, fica um pouco mais difícil identificar o lugar correto para passar a agulha. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, volta no vídeo anterior aqui do canal, porque lá eu explico como fazer uma base oval. Eu utilizei o fio de malha, então, fica bem visível o lugar para fazer os pontos. Cheguei no final da minha carreira e aqui eu preciso trabalhar mais três pontos. Já tenho o meu primeiro ponto aqui desse lado, então, eu trabalho mais dois pontos para totalizar os três. Faço o meu primeiro e aqui o meu segundo. Vou fazer o meu fechamento de carreira, estico a minha laçada, venho com a minha agulha passando por baixo desse primeiro ponto onde está o marcador. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e eu vou puxar tudo aqui para trás. Vou diminuir essa laçada para deixar ela menor. A partir de agora, eu vou trabalhar a subida da minha bolsa. Passo a minha agulha por baixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui para trás. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui para frente, dei altura, seguro aqui em cima e aqui eu vou trabalhar o meu primeiro meio ponto alto fake. Seguro com o meu dedo, vou dar uma leve girada na minha agulha, coloco no gancho da agulha essa alcinha que ficou aqui na parte de trás. Pesco mais uma vez o meu fio que está vindo lá do rolo e passo aqui por dentro dessas primeiras duas alcinhas que estão na minha agulha. Dei altura, fiquei com duas laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as duas de uma só vez. E aqui eu já coloco o meu marcador de pontos. Fiz o meu primeiro meio ponto alto, venho para o ponto seguinte, laço o fio na agulha, passo por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o meu fio, dei altura, três laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as três de uma só vez. E aqui eu faço uma carreira inteira em meio ponto alto, sem fazer nenhum tipo de aumento. Cheguei no final da minha carreira, estico a minha laçada, faço o meu fechamento, venho com a minha agulha na cabecinha do meu primeiro ponto, onde estava o meu marcador, passo a minha agulha aqui por baixo das duas alcinhas da correntinha, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar ela menor e vou fazer mais uma vez o meu meio ponto alto fake. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas da laçada, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, seguro aqui em cima com o meu dedo, vou dar uma leve girada na minha agulha, coloco no gancho da agulha essa alcinha que ficou aqui na parte de trás, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro das duas alcinhas que estão na minha agulha, dei altura, laço, tiro as duas alcinhas. E aqui, mais uma vez, coloco o meu marcador. Aqui no início, se você preferir subir a carreira com duas correntinhas para simular o primeiro meio ponto alto, pode fazer. Principalmente se você estiver utilizando esse fio, porque ele não fica marcado. Agora, se você estiver utilizando um outro fio, pode ser que fique bem marcado o início do teu trabalho. Por isso que eu ensinei esse jeitinho de fazer o meio ponto alto. Agora, eu laço o fio na minha agulha e eu sigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Já fiz aqui a minha primeira carreira de meio ponto alto, vou para a minha segunda e eu preciso ter no total quatro carreiras em meio ponto alto na cor rosa. Sigo fazendo as minhas carreiras em meio ponto alto, até totalizar as quatro. Lembra sempre de colocar o marcador de pontos para não se perder. E aqui é ponto sobre ponto, até totalizar quatro carreiras. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou esticar a minha laçada, tiro o meu marcador para fazer o meu fechamento de carreira. Levo toda essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar tudo aqui para trás. Agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Vou deixar essa sobrinha de fio na parte de trás e pegar a minha cor nova. Eu vou fazer um nozinho só para não ficar escapando. Faço um nozinho bem frouxo, não aperto muito, porque depois eu vou fazer o arremate. E agora, eu faço o meu fechamento de carreira, como eu vim fazendo anteriormente. Passo a agulha por baixo dessa laçada, pesco o meu fio na cor nova. Então, aqui eu puxo o fio na cor branca aqui para frente. Dei altura, seguro aqui em cima com meu dedo, vou dar uma leve girada na minha agulha. Passo essa alcinha que ficou aqui para trás no gancho da agulha. E agora, pesco o meu fio e tiro essas duas primeiras alcinhas que estão na minha agulha. E tiro mais duas. Fiz aqui o meu primeiro meio ponto alto fake. E já coloco o meu marcador de pontos. E aqui eu sigo trabalhando os meus meios pontos altos. Vou trabalhar um total de cinco carreiras na cor branca. Essa bolsa é muito fácil de fazer, pode parecer um pouco difícil por conta do fio. A parte que talvez vocês sintam maior dificuldade é lá no início do trabalho, quando a gente faz as correntinhas e volta trabalhando os pontos baixos. Mas depois disso, os pontos ficam bem visíveis. Aqui tem as cabecinhas dos pontos, onde a gente trabalha ponto sobre ponto. Fiz todas as minhas carreiras, cheguei aqui no meu último ponto. Vou esticar essa minha laçada, tiro o meu marcador, venho com a minha agulha aqui passando por baixo dessa correntinha, onde estava o marcador de pontos, e levo essa laçada toda aqui pra trás. A partir de agora, eu vou começar a fazer o acabamento da minha bolsa. Vou fazer toda uma carreira em ponto baixíssimo, e já vou fazer as orelhinhas do meu coelho. Pra começar a minha carreira de ponto baixíssimo, eu passo a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha que ficou aqui pra trás, ajusto pra deixar ela menor, pesco o meu fio, puxei tudo aqui pra frente. Entro no pontinho do lado, pesco o meu fio, e faço aqui um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, baixíssimo, e assim eu faço até chegar aqui desse outro lado, onde eu vou começar a fazer as orelhinhas do meu coelho. Cheguei aqui no outro lado, faço um total de 13 correntes. Fiz as minhas 13 correntinhas, pulo a minha primeira, entro na minha segunda, e trabalho um ponto baixíssimo. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, eu trabalho um ponto alto. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Na seguinte, ponto alto. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. E agora, eu vou trabalhar um padrão de quatro pontos altos duplos pra cada correntinha. Laço duas vezes o meu fio na agulha, venho na próxima correntinha, dei altura, tiro dois, tiro dois, e tiro mais dois. Faço agora o meu próximo ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, venho na próxima correntinha, e trabalho ponto alto duplo. Faço aqui os meus quatro pontos. Fiz os quatro pontos altos duplos, agora eu faço dois pontos altos em cada correntinha. Fiz o meu primeiro ponto alto, venho pra minha próxima correntinha. Pra finalizar, faço um ponto baixo na correntinha seguinte, e na minha última, faço um ponto baixíssimo. Venho pro ponto alto, venho pro ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo, pra prender toda a orelhinha aqui no corpo da minha bolsa. E ela vai ficar assim. Vou fazer a minha próxima orelha, subo treze correntes. E aqui, eu vou repetir o mesmo padrão. Pulo uma corrente, venho na próxima, faço um ponto baixíssimo. Na seguinte, um ponto baixo. Na próxima, trabalho dois pontos altos. Faço o meu primeiro, venho na seguinte, e faço o meu segundo ponto alto. E agora, trabalho o meu padrão, fazendo quatro pontos altos duplos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, essa parte aqui da orelhinha. Laço duas vezes o fio na minha agulha, venho pro ponto do lado. Faço o meu primeiro ponto alto duplo. Faço o meu primeiro ponto alto duplo, venho pro ponto alto duplo, venho pro ponto alto duplo, venho pro ponto alto duplo. Fiz o primeiro. Faço o meu segundo. Faço um ponto baixo. E um ponto baixíssimo. E volto aqui pro corpo da minha bolsa, e prendo com ponto baixíssimo. Agora, pra cada pontinho de base, eu trabalho um ponto baixíssimo, até chegar lá no final da minha carreira. Cheguei no final, já posso esticar o meu fio, corto e vou fazer os arremates. Puxo tudo aqui pra frente, venho com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, e eu vou esconder esse fio entre os meus pontos. Aqui no meu primeiro pontinho, eu vou simular o último ponto da minha carreira. Então, passo tudo aqui pra frente, e volto com a minha agulha aqui pro lado de trás. Na parte de trás, eu venho também escondendo o meu fio aqui entre os pontinhos, e lá no final, eu faço um nozinho. Você também pode dar um pontinho de costura, pra deixar tudo bem firme e o fio não escapar. Finalizei todos os meus acabamentos, agora eu vou fazer os apliques na minha bolsa. Eu fiz aqui duas florzinhas de crochê, fiz um cordão de correntinhas, e pra cada pontinho de base, eu trabalhei dois pontos baixos. Como se eu estivesse fazendo um aumento. Depois eu enrolei, e ficou assim. Mas aqui, você pode utilizar a aplicação que você preferir. Deixei aqui duas pontinhas, porque eu vou levar aqui pra trás e fazer um nozinho, e vou colocar aqui na orelhinha. Já coloquei as minhas duas florzinhas, e agora eu vou fazer a aplicação dos olhinhos. Eu deixo eles bem próximos um do outro, mas se você preferir, pode afastar um pouquinho. Ele é bem fácil de fazer a aplicação, vem com um pino aqui na parte de trás. Então, você coloca o olhinho aqui no coelhinho, vem com o pino e prende aqui na parte de trás do trabalho. Cuidado pra não deixar num buraco. Então, passa aqui entre os pontos, e aí sim você prende com o pino. Pra fazer o detalhe do focinho, eu vou utilizar uma linha de costura na cor preta. E aqui, como os pontos ficaram mais vazados, e o fio também, ele é todo peludinho, fica difícil prender com um nozinho. Então, por isso, eu venho com a minha agulha aqui na parte de dentro, eu puxo o meu fio, e deixo uma pontinha aqui pra trás. Porque depois eu vou fazer um nozinho aqui atrás. E passo aqui pra frente, eu fico segurando o meu fio, e volto com a minha agulha. Aqui eu vou fazer um risquinho. Dessa forma. Arrumo bem. Aqui eu posso cortar o meu fio. E agora sim, eu passo ele entre os meus pontos, essas duas pontinhas, e faço um nozinho. Pra finalizar, venho mais uma vez com a minha agulha, passando aqui por baixo. Puxo tudo aqui pra frente, deixo uma pontinha aqui na parte de trás. Venho com a minha agulha de cima pra baixo, passando nesse meu primeiro risquinho. Então, passo aqui por baixo desse primeiro risquinho. E puxo com bastante cuidado. Volto com a minha agulha aqui pra trás. Já posso cortar o meu fio. E aqui atrás eu vou amarrar e vou dar uma leve puxada nessas duas pontinhas. Pra formar o meu focinho. E olha só que delicadeza que fica. Aqui você também pode substituir pelos focinhos prontos. Também tem o focinho em formato de pino. Aqui você vai decorar conforme o seu gosto. Pra finalizar, vou fazer a alça. Pra fazer a minha alça, eu vou trabalhar com dois cabos, unindo as duas cores. E vou trabalhar com uma numeração menor de agulha. Peguei aqui a agulha número 4. Faço o meu nozinho inicial. E aqui eu subo o número de correntinhas até chegar no tamanho desejado da alça. Lembra sempre de deixar essas correntinhas bem apertadas. Como é uma bolsa infantil, não tem necessidade de fazer uma alça muito reforçada. Por esse motivo que eu estou trabalhando somente correntinhas. Finalizei todo o meu cordão de correntinhas. Ficou com aproximadamente 65 cm. Estico o meu fio e já posso cortar as pontinhas. Puxo tudo aqui pra frente. E eu prendo esse cordão de correntinhas aqui nas laterais. Com o próprio nozinho. Passo entre os pontos e faço um nozinho lá no final. Prendi aqui com um nozinho. Se você preferir, pode dar um pontinho de costura. Agora é só cortar o excesso de fio. Nessas pontinhas eu vou colocar um pinguinho de cola também pra não ficar desfiando. Finalizei a minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Ela fica uma peça super delicada. Sobrou bastante fio. Até vou mostrar pra vocês a quantidade. Eu consigo fazer mais uma bolsa e ainda sobra fio. Então, o rendimento dele é excelente. Se você gostou dessa aula, já curte, se inscreve no canal e envie esse vídeo pra todas as suas amigas crocheteiras. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus